Olá, meus queridíssimos do meu canal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui! Se você ainda não é inscrito, eu já peço se inscreve aqui, gente, deixa o seu like no videozinho de hoje e hoje nós vamos fazer o replante desta linda Phalaenopsis, gente, olha, ela está linda, tá surgindo folha nova aqui, tá? Essa orquídea não é minha, ela é da minha tia e eu estou cuidando pra ela. Eu cortei a haste porque a floração já caiu, tá vendo aqui, ó? Aqui no canal já tem vídeo mostrando como que eu faço pra cortar, de onde que eu corto, eu explico tudo direitinho. Então, eu vou retirar aqui desse substrato porque veio assim já, né, da loja. Então, sempre quando a floração cai, é bom a gente estar trocando esse substrato pra até colocar um substrato que você gosta mesmo, sabe, da sua preferência. E, às vezes, vem umas esponjinhas dentro da raiz pra segurar muita umidade. Então, acaba apodrecendo as raízes. Algumas tem, algumas não tem, tá? Então, assim, é sempre bom a gente estar dando uma olhadinha pra ver como é que tá lá e tá retirando as raízes velhas. Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Vou usar isso daqui e vou tirar pra gente ver, ó. O potinho eu vou lavar e vou usar o mesmo, tá? Vou lavar ele direitinho, higienizar e usar o mesmo potinho porque tá bom. Aqui, ó. Olha só pra vocês verem, olha. Pouco substrato, tá vendo, ó? Caiu um pouquinho aqui embaixo, olha. E olha aqui, sim, ó. Olha a esponjinha que eu falei pra vocês, olha. Tá vendo? E como que as raizinhas em volta dela já tá toda amareladinha, porque segura muito a umidade e isso não é bom. Depois essas raízes apodrecem e isso é muito ruim pra nossas plantinhas. Então, vamos tirar todo esse substrato velho aqui, ó. Eu coloquei o algodãozinho, porque eu gosto de colocar nas minhas orquídeas. É muito bom. Mas nós vamos tirar tudo. Ó. Ela tá com as raízes bonitas, olha aqui como que estão lindas. Mas tem muita umidade aqui, nós vamos tirar. Aqui, gente, olha. Isso aqui é o que eu falo pra vocês, ó. Parece uma espuma, uma coisa, olha. Sei lá o que que é isso, mas não faz bem pras plantinhas. Olha como que fica. Isso aqui acaba estragando a orquídea. Tá? Então, sempre que você comprar e você puder, é claro, você tira. Tá? Olha aqui, ó. Essa aqui já tava até começando a apodrecer, ó. Fica pretinha. Eu estava esperando pra comprar o substrato, que eu gosto de usar. Então, olha só. Nós vamos tirar agora as raízes velhas. Eu vou usar minha tesourinha. A tesoura minha, gente, não é apropriada, tá? Mas, já viu. Pobre se ajeita como pode. Importante. Sempre passa o álcool. Ou, então, coloca no fogo, esquenta a sua tesourinha, tá? Ela tem que estar esterilizada pra você fazer isso. Olha só. Vamos tirar essas raízes velhas, olha. Essas amareladas. Todas essas raízesinhas feias. Que tiver amarelada, que tiver seca. Que tiver escura. Tá? Vamos fazendo a limpeza, olha. Essa daqui já tá seca, olha. Nós vamos tirar também. Vamos deixar só as raízes saudáveis, bonitas. Vou tirar isso daqui. Olha aqui, ó. Vou tirar essas aqui, porque elas estão bem ressecadas, feias. E eu quero raízes novas e lindas. Porque eu sou apaixonada com as raízes também. Então, vamos tirar tudo. Tá? É claro que a gente tem que deixar algumas, as bem saudáveis, tá? A gente não pode tirar todas as raízes não, hein? Olha aqui, essa aqui está linda. Deixa eu ver aqui. Essa aqui tá feinha. Vamos tirar. Então, agora eu vou lavar ela no tanque. Colocar debaixo da água corrente. Lavar toda direitinha, tá? E aí eu volto pra mostrar pra vocês. Então, já lavei, tá? Tirei bastante raízes, olha. Deixei só essas mais bonitas, mais saudáveis. E vamos colocar a canela, tá, gente? Já lavei o copinho. Não, meu Deus. Esqueci o nome do trem. Vaso? Isso. E aqui, gente, ó. Vamos colocar a canela, tá? Em pó. É muito importante você colocar a canela, porque a canela é um ótimo fungicida. Então, não vai deixar que fungos entrem onde que a gente cortou, onde que fizemos os cortes das raízes, tá? Então, pode colocar bastante, olha. Além de ficar um cheirinho maravilhoso, ó. Muito bom. Então, pronto. Coloquei a canela, bastante canela. Vou deixar ela aqui enquanto eu mostro pra vocês. Olha só. O substrato que eu vou usar é esse daqui, olha. Eu comprei. Ela vem escrita que terra especial pra orquídea e bromédias. E o que que vem aqui? Aqui, gente, olha. Vem a casca de pinos, que eu gosto muito de usar. Porque a casca de pinos, ela não retém umidade. Então, não deixa a sua planta encharcada. E também vem junto ao chip de coco, que já segura um pouquinho de umidade. Mas também não é tanto. Então, assim, eu gosto de usar os dois misturados, tá? Vem bem misturadinho mesmo, olha. E ele é muito bom. E eu gosto de usar ele. Por isso que eu tava esperando pra comprar ele. Nossa, eu vou fazer aqui no vazinho. Nossa, minha mão sujou toda de canela. Aqui, ó, gente. Vou usar o mesmo copinho, tá? Lavei direitinho. Vou colocar a brita. É brita de construção, gente. A brita, ela serve pra ser como drenagem, sabe? Pra não ficar encharcado, pra água escorrer. E também pra dar peso no pote, no vaso. Porque quando surge uma haste, né? Às vezes a haste fica mais pra um lado. O pote, se tiver muito leve, ele fica tombando, fica virando. Então, é bom que você coloque a brita mesmo. Pra dar essa sustentação, sabe? No pote. Então, ele fica mais pesadinho, ó. Ele é muito bom. Então, eu sempre coloco a brita no fundo. Então, coloco a brita aqui no fundo. A brita lavada, tá? Você lava ela. E aí, eu vou pegar meu substrato. Vou fazer uma camadinha aqui. E aí, eu pego a nossa princesa. E nós vamos começar a encaixar as raízes dela aqui dentro. Ó. Vamos encaixando com cuidado. Tá? Pra não quebrar. E aí, nós vamos preenchendo. Essa aqui ficou pro lado de fora. Então, você vai preenchendo os lados. Com cuidado, tá? Gente, pra não machucar as raízes. Olha só. Vai agasalhando bem direitinho, de todos os lados. Vamos virar agora desse lado. Chega pra lá. E aí, você coloca ela bem certinha. Tem gente que gosta de colocar ela mais tombadinha, né? Pra não acumular água. Eu sempre coloco ela bem em pézinha. Só que eu tenho cuidado pra não deixar água aqui, tá? Então, eu não costumo jogar água na folha. Então... Vamos colocando. Preenchendo. Preenchendo. Bem direitinho. Agora falta pouco. Só falta esse lado. E esse mix, ele é bom porque ele vem com os pedacinhos maiores. E vem com os pedacinhos menores, sabe? Então, ele é ótimo, gente. Ele é muito bom. É o que eu mais gosto de usar nas minhas orquídeas. Tá? Então, ó. Ela fica bem firme, ó. Tá bem firme. Tá linda. Então, gente, olha como que ficou nossa Forleanops replantada. Olha aqui. Tá vendo? A brita aqui embaixo. E as raízes. E agora nós vamos cuidar dela direitinho. Colocar um enraizador. Pra ela enraizar, ficar bonita. Adubar pra logo ter flores lindas e maravilhosas. Tá bom, gente? Olha, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, tá? Não se esqueçam, gente. Por favor, ajuda bastante. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.